Cristiano Queiroz Maia, de 21 anos, foi preso em uma operação conjunta das polícias civil e militar, suspeito de ter participado do assassinato. Ele foi encaminhado à primeira delegacia de polícia de Rondonópolis, onde foi reconhecido por familiares da vítima. O padrasto que estava no local e a mãe, o padrasto que estava no local que teve luta corporal com o suspeito, reconheceu esse daí que estava no homicídio. Cristiano negou ter participado do crime, mas disse que conhece o segundo suspeito, identificado apenas como Mike. O que eu sabia é que o outro suspeito, que eles falaram, o Mike, eles tinham se envolvido num acidente de trânsito há um tempo atrás aí, e estavam falando que iam matar o outro, e depois disso aí eu... E o Mike você conhece? O Mike eu conheço. É seu amigo? De vista. Onde que ele estava hoje à noite, você sabe? Não, faz dias que eu não vejo ele. Tá, só que essa arma de fogo é sua ou não? Eu não tenho arma de fogo não, mas eu trabalho. Eu sou entregador de farmácia. O homicídio ocorreu no Serra Dourada por volta de 7 horas da noite. Alexandro Silva Leite, de 18 anos, teria levado pelo menos 6 tiros. Ele foi socorrido por populares, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital regional. De acordo com testemunhas, tudo teria começado por conta de uma briga de trânsito. Foi alguns meses ou dias atrás que ocorreu esse fato aí, e que a partir dessa data a vítima não tinha mais sossego. Aí nessa data de hoje, os dois suspeitos foram na casa da vítima, onde foi chamado o nome da vítima lá. Aí quando o mesmo saiu da residência, disse que teve um atrito verbal entre a vítima e os dois suspeitos. Que um dos suspeitos arrancou uma arma, estava na cintura, e disparou alguns disparos na vítima. Acertando a vítima, um disparo na vítima no tórax. A polícia ainda procura pelo segundo suspeito, que seria o autor dos disparos. A gente foi até a residência desse Maica, na região mesmo, na domicílio, mesmo bairro, ou não quer dizer, bairro vizinho. E foi na casa, na residência, não foi encontrado o mesmo. Qual vai ser o encaminhamento desse caso agora? Está sendo feita a ocorrência, vai ser encaminhado aqui para o delegado de plantão.